O item 24, processo 700-909-1983, dígito 44. Recomposição do prazo de concessão da usina hidrelétrica Tijuco Alto, localizada nos municípios de Serra Azul e Adrianópolis, estado do Paraná, e no município de Ribeira, no estado de São Paulo, otorgada por meio do decreto 96.746 de 88, a empresa Companhia Brasileira de Alumínio. O diretor relator, doutor José Giroza, informa que há pedido de sustentação rural. Por meio do decreto 96.746 de 1988, a UHF Tijuco Alto foi otorgada à Companhia Brasileira de Alumínio. Em 13 de agosto de 2012, a referida empresa solicitou a recomposição do prazo dessa concessão. Em 18 de agosto de 2012, a SCG solicitou a PGE para a manifestação contra a possibilidade de atendimento do pleito. Mediante parecer 147 de 2013, a PGE manifestou pela impossibilidade da postergação do prazo contratual. Em 22 de agosto de 2008, a SCG solicitou a análise da PGE sobre os novos argumentos apresentados pela CBA. Em 29 de agosto de 2013, a PGE lavrou o parecer 527, pelo meio do qual ratificou a recomendação emitida no parecer anterior. Em 19 de agosto de 2013, a CBA solicitou a prorrogação da concessão da UHF Tijuco Alto, no termo da Lei nº 12.783. Por fim, a SCG fez análise do assunto e, por meio da nota técnica 419, de 5 de dezembro, opinou pelo indeferimento do pedido de recomposição de prazo da concessão a UHF Tijuco Alto e da adoção como termo inicial do contrato de data de emissão da licença ambiental prévia para empreendimento e pelo encaminhamento do presente processo ao MMA após regulamentação da Lei nº 12.783, para decisão sobre o pedido de prorrogação da concessão. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Claudio Girardi, representante da Companhia Brasileira de Aluminio. Sr. Diretor-Geral, Srs. Diretores, eu queria colher o momento aqui para cumprimentar o novo diretor da agência, Dr. Reib Barros. Que Deus ilumine, Dr. Reib Barros, para que suas decisões sejam sempre oferidas com equilíbrio e sensatez nessa difícil missão de diretor-geral desta agência, onde nós tivemos aqui a oportunidade de conviver também na Procuradoria durante 11 anos na fase de implantação e estruturação desta instituição. Bom, Srs. Diretores, em relação ao caso que hoje estamos a defender, queríamos registrar inicialmente que a concessão de Tijuco Alto, ela é diferente dos demais casos apresentados e apreciados aqui pela ANEL, como Santa Isabel, Itaucara e alguns outros. E é diferente por quê? Porque essa concessão não decorre de licitação. não houve uma proposta em que se avaliou o risco ambiental como colocado no veto, e com todo respeito a este veto, extremamente fragilizado, para não usar outros adjetivos, um veto de cinco linhas, ou seis linhas, em que se diz que seria a inversão da alocação do risco ambiental previsto nos editais e que levariam o que levaram o proponente a considerar este risco em sua proposta. Com essas considerações, de imediato, coloco como preliminar ao diretor-relator a possibilidade de avaliar a retirada de pauta deste processo para um aprofundamento desta questão, melhor aprofundamento, ou que alguns dos demais diretores peçam vista, até por um outro fato que difere, eu digo, dos demais processos já examinados pela ANEL. Qual seja, em que a Tijuco Alto, representada pela CBA, do Grupo Votor Antim, já protocolou na ANEL, além deste pedido de recomposição do prazo, um pedido de prorrogação do prazo da concessão, conforme facultado pela lei nova de prorrogações aos autoprodutores de energia. Esta é uma concessão de autoprodução, que a lei permite que prevê uma prorrogação por 30 anos, desde que requerida. E isso foi feito aqui. Então, o que a gente pede, dentro desta ótica, senhor diretor-relator, que se examine concomitantemente com este outro requerimento de prorrogação da concessão. Muito bem, por gentileza, as transparências. Um breve relato em relação a todas as gestões, seus diretores, que foram levadas a efeitos pelo agente em relação a este caso. No requerimento que tivemos aí, o prazer de elaborar para o cliente, nós levamos 26 páginas para descrever, de forma sucinta, vejam os senhores, telegraficamente, todas as ações levadas a efeito durante todo este tempo, quase 26 anos, coincidentemente, com 26 páginas, para descrever a insistência do agente no cumprimento de suas obrigações contratuais regulamentares. Este caso não tem um contrato, portanto, ele, como se trata de uma concessão antiga, ele se rege pelas clausas regulamentares, as obrigações normativas expressas em normas do governo federal e também desta agência sobre o caso. Então, nós aqui, sucintamente, escrevemos algumas delas para não nos alongarmos muito no assunto. A concessão de 88 concede à CBA o direito de explorar o potencial hídrico do Rio Ribeiro do Iguai por 30 anos. Em 1989, a companhia já protocolou o EIA-RIMA de Tijuco Alto na Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Em 93 e 94, foi realizada a primeira audiência pública sobre a usina de Tijuco Alto. Em 94, houve a obtenção da licença prévia, junto aos estados do Paraná e de São Paulo, tendo a Concema concluído pela viabilidade do empreendimento com a emissão da licença prévia em 14 de 6 de 1994. Ainda em 94, o Ministério Público Federal protocolou a ação civil pública e obteve uma liminar para a suspensão das licenças prévias emitidas, alegando que os estados não tinham competência de licenciamento sobre o Rio Federal. Em 97, a companhia protocolou o novo EIA-RIMA de Tijuco Alto, junto ao IBAMA, e o Ministério Público Federal encaminhou ao órgão um documento recomendando a necessidade de complementação do diagnóstico de impactos do empreendimento do meio socioeconômico. Em 2003, o IBAMA indeferiu o projeto, alegando informações defasadas pelo tempo e atropeladas pelas mudanças de legislação. Em 2004, a companhia requer novo termo de referência para alterar o projeto e encaminhar um novo EIA-RIMA ao órgão ambiental. Em 2004, ainda, o IBAMA emitiu termo de referência para a elaboração do EIA-RIMA, após ter ouvido os órgãos de meio ambiente de São Paulo e Paraná e gerências executivas do IBAMA nos dois estados. Em 2005, o EIA-RIMA da UAH-Tijuco Alto, protocolado no IBAMA. Por favor, pode mudar. Ainda em 2005, houve o parecer técnico do Ministério Público Federal em São Paulo, analisando a adequação e a eficiência do termo de referência para a elaboração do estudo de impacto ambiental e concluindo pela necessidade de revisão de alguns pontos do estudo. Em 2006, o Ministério Público em Sorocaba protocolou análise da abrangência do EIA-RIMA da UAH-Tijuco Alto. Em 2007, o IBAMA aceita os estudos e publica o edital da disponibilização dos estudos. Em 2007, ainda, houve o cancelamento das audiências públicas devido à deflagração da greve e dos servidores do IBAMA. Em 2007, a Procuradoria Regional da República solicitou a resposta do IBAMA para cinco questionamentos quanto à necessidade de elaboração de novo estudo de inventário. Do Rio Ribeiro, por favor. Em 2007, ainda, houve audiências públicas nas cidades de Serro Azul, Adrianópolis, Ribeira, Registro e Eldorado. Em 2007, a Procuradoria Regional da República da Terceira Região encaminha ao IBAMA uma recomendação contendo manifestação acerca de variados aspectos, sobretudo, de natureza ambiental, socioambiental, relacionados com análise de viabilidade do empreendimento. Vejo, senhores, que a presença, neste caso, do Ministério Público interferindo, fazendo exigências e requerimentos de toda a ordem, propondo a ação pública como a que cancelou as licenças prévias, durou mais de dez anos, provavelmente os quinze anos, o Ministério Público interferindo nesta questão, o que contribuiu fatalmente para o retardamento da execução das obrigações, aqui, regulamentares do agente. Em 2007, o IPHAN emite parecer favorável à emissão da licença prévia de Tijuco Alto. Em novembro de 2010, o IBAMA realiza vistoria para a emissão da licença prévia, mas nos meses seguintes solicita novos estudos mais detalhados sobre os aspectos bióticos e abióticos da Gruta da Rocha, cavidade que será alagada pelo futuro reservatório. Por favor. Pode mudar. Tendo em vista a licença prévia obtida no início desta concessão, senhores diretores, a empresa providenciou a aquisição de mais de 50% das terras necessárias à implantação do empreendimento. Ainda teria adquirido grande parte dos equipamentos necessários à implantação desta usina, que estão até hoje armazenados e muitos deles já considerados obsoletos. Ou, atualmente, inexistem pendências junto à IBAMA e à Fundação Palmares, estando o empreendimento apto a receber a licença prévia. Aliás, na data de ontem, foi encaminhada via fax ao senhor diretor-geral e ao senhor diretor-relator uma carta da empresa relatando que está muito próxima à concessão da licença prévia ambiental. O barramento servirá ainda, senhores diretores, para contenção de cheias. Uma notícia dada pela empresa de televisão Bandeirantes, na semana passada, teria expresso manifestações da população daquela localidade de Itaoca, onde houve aquela enxurrada e houve 23 mortes, que a população teria reclamado da ausência da construção desse empreendimento, cuja conclusão, cuja edificação do mesmo teria possivelmente evitado tais mortes. ressaltamos ainda um valor histórico já encorrido superou a 5 milhões e um valor despendido com o projeto de Tijuco Alto, que supera a impressionante cifra, me perdoem ali, de 50 milhões de reais até hoje. E ressalto aqui, senhores diretores, não fosse o grupo Votorantim que estava com esta obrigação de cumprir tal contrato, clausas regulamentares, tal ato de concessão, possivelmente, esta concessão já teria sido muito anteriormente abandonada ou devolvida a este órgão. E, finalmente, a viabilidade econômica financeira do empreendimento ocorrerá com a devolução do prazo início da contagem do prazo da concessão a partir da licença prévia. Por favor, já vou concluir, doutor Romeu, só mencionando aqui o que nós já repetimos em outra defesa, que o Tribunal de Contas da União e a Lei 8666 possibilitam a recomposição do prazo quando fatos não atribuíveis ao agente e está muito claro nesse processo todo o empenho e a inculpabilidade do agente em relação aos atrasos. Existe esta súmula 191 do Tribunal de Contas da União em que, com base nela de tantas decisões o Tribunal já ter adotado, converteu em súmula a decisão da possibilidade de devolução do prazo e devolução significa recompor prazos de contratos administrativos o que é o caso da concessão da UGAD do Juco Alto. Da mesma forma, senhores diretores, a Lei 8666 ela também prevê legalmente então a possibilidade de recomposição do prazo. São esses, senhores diretores, os argumentos que gostaríamos de trazer à consideração de vossas senhorias. Muito obrigado pela atenção. Procuradoria. Procuradoria examinou esse pleito por meio de dois pareceres o 147 de 2013 e o 527 também de 2013 e nesses pareceres o que a Procuradoria se deparou foi quanto ao pleito de recomposição do prazo da concessão ao argumento da necessidade de recomposição do equilíbrio econômico financeiro. O pedido foi feito aqui à luz até de outras manifestações da Procuradoria como no caso da usina da UHS Santa Isabel que a Procuradoria entendeu que a licença ambiental não se implementou por razões alheias da vontade do concessionário e desequilibrou a relação que foi estabelecida com ele no momento da licitação entre o concessionário e o poder concedente. No entanto quando analisamos aqui esse pleito nós entendemos que do ponto de vista jurídico não se aplica a mesma lógica porque a usina de Tijuco Alto foi objeto de um decreto para autoprodução antes ainda da Constituição de 88 sem licitação e portanto não entendemos aqui que se pudesse aplicar a mesma lógica de restabelecimento de equilíbrio econômico financeiro porque não vimos aqui naquele momento um estabelecimento de obrigações recíprocas entre o poder concedente e o concessionário que pudessem ter sido afetadas por essa questão do atraso na concessão da licença ambiental sem embargo de outros instrumentos que possam ser eventualmente utilizados com a prorrogação da concessão mas aquela recomposição do prazo tendo como fundamento o reequilíbrio econômico financeiro a procuradoria entendeu não ser o caso nesses dois pareceres já quanto ao pedido de prorrogação da concessão com fundamento no artigo segundo da lei 2783 esse esse pedido não foi objeto de exame por meio do parecer da procuradoria trata-se de pedido de recomposição do prazo e vigência da concessão referente ao AHE Tijuco Alto esse empreendimento foi otorgado por um período de 30 anos a partir da publicação do decreto 96746 de 88 a concessionária argumenta que o processo de licenciamento ambiental impossibilitou a implantação do empreendimento uma vez que não foi emitido sequer a LP apesar de toda sua diligência junto ao órgão licenciador assim em razão do atraso imputado a CBA requer a promoção do reequilíbrio econômico financeiro da concessão que na sua visão será alcançado com a recomposição do prazo da concessão e da adoção como termo inicial do contrato da data de emissão da LP para a UHF Tijuco Alto para substanciar o pedido a interessada sustentou que o caso guarda a analogia com o processo referente a UHF Santa Isabel e alegou o comprometimento do equilíbrio econômico financeiro da concessão devido ao atraso do processo de licenciamento ambiental A PGE ponderou que a UHF Tijuco Alto foi otorgada antes da Constituição de 88 por simples decretos sem licitação nem leilão mediante pagamento de maior uso do bem público ou menor tarifa Assim, o caso da UHF Tijuco Alto não se submete à recomposição do equilíbrio econômico financeiro como ocorreu em Santa Isabel motivo que levou a PGE a manifestar-se pela impossibilidade da postergação do prazo contratual Sobre esse assunto a ECG entendeu que por mais que o atraso na tramitação do licenciamento ambiental não tenha ocorrido por culpa do empreendedor não se pode dizer com as informações obtidas até o momento que o empreendimento é viável ambientalmente pois a viabilidade ambiental só se é atestada pelo órgão ambiental a partir da emissão da LP Diante do exposto e considerando que a CBA não conseguiu obter a LP para a UHF Tijuco Alto desde a outorga da concessão setembro de 88 que restam menos de 5 anos para a implantação do empreendimento uma vez que a concessão tem seu termo final em setembro de 18 que a PGS manifestou pela impossibilidade de postergação do prazo contratual a partir da obtenção da LP e que a outorga desse empreendimento foi concedida sem licitação e a sua implantação não foi sequer iniciada pela concessionária da ECG concluiu com o que concordo pela impossibilidade de recomposição do prazo da concessão da UHF Tijuco Alto do exposto e considerando do que consta do processo o voto em deferir o pedido da CBA de recomposição do prazo da UHF Tijuco Alto e da adoção como termo inicial do contrato da data de emissão da LP para empreendimento e por encaminhar o processo ao MME após a regulamentação da lei 12.783 para decisão sobre pedido de prorrogação da concessão e eu gostaria de fazer umas considerações a respeito dessa pedido de prorrogação que de fato foi encaminhado por fax esse momento não foi analisado pela ECG e a própria área entende que são dois assuntos diferentes porque esse artigo segundo ainda não está regulamentado que é a questão da prorrogação de prazo e é na verdade em princípio essa usina caberia essa análise para prorrogação de prazo é uma usina de 128 mil e 700 quilowatts autoprodutor então essa decisão que nós estamos tomando agora não interfere no pedido de prorrogação que será feito essa análise a posterior da regulamentação da lei por isso que eu não retirei o processo de pauta e mantive ele dessa forma porque a área também entende que são dois assuntos diferentes não sei se está em discussão então eu não sei se entendi corretamente o que você ponderou na verdade o que nós estamos aqui encaminhando para o poder concedente para ele analisar a luz da lei 2783 se cabe ou não prorrogar o prazo da concessão isso mas o que que difere o outro pedido é que na verdade o artigo 2 você quer fazer uma colocação por favor deixar bom dia é que na verdade tem dois pedidos nesse processo tem o pedido de recomposição do prazo que é esse que foi arguído por conta de todos esses eventos que sucederam e caso essa recomposição não seja acatada ele também pede a eventual prorrogação à luz da 2783 como ela é uma autoprodutora e esse dispositivo ainda não foi regulamentado a gente não está analisando essa segunda parte do pedido está encomendando só a negativa da primeira parte que seria restituir o prazo e aí a segunda parte como depende lá de uma regulamentação pelo poder concedente à luz da nova regulamentação é que ela deve ser enfrentada isso exato eu também acho que tem elementos suficientes aqui para fazer a análise do pleito que pese a sugestão da tribuna de que se o relator não tirasse de pauta o apelo para que um outro diretor o fizesse eu só quero manifestar aqui meu apoio ao voto do relator acho que essa é uma discussão que foi extremamente enfrentada no ano de 2013 inclusive foi reconhecido pela chefe do executivo federal o mérito da proposta pelo congresso nacional que a emendou mas o resultado dessa discussão toda foi pela não possibilidade de prorrogação de prazo devido a atrasos ambientais então mais uma vez a proposta é meritória temos sensibilidade com todo o esforço do agente mas diante do resultado dessas discussões que foi exaustivamente discutido isso em 2013 aprofundamos até onde se podia ou seja é um pleito que está sendo decidido aqui com plena convicção que a discussão foi exaustiva não existe novos elementos não existe dúvida do que está sendo feito então na linha do que o relator propõe a extensão de prazo não tem como o colegiado recepcionar agora surgiu-se aí uma nova vertente para a condução do processo que seria uma regulamentação que ainda está por ser editada aí como disse o diretor-geral no momento que ela foi editada faz-se a análise de acordo com esse novo regulamento mas o pleito aqui de extensão de prazo de fato o relator traz um voto aqui sólido na linha de que alinhado também com a jurisprudência colegiada que não tem como ser recepcionado ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator proclamo que a diretoria decidiu por indeferido o pedido da CBA de recomposição do prazo da concessão da UHE Tijuco Alto e de adoção como termo inicial do contrato da data de emissão da LP para o empreendimento e por encaminhar o processo ao Ministério de Minas e Energia que após a regulamentação da lei 2783 de 2013 para decisão sobre o pedido de prorrogação da concessão próximo item